Então pessoal, esse vídeo tá meio confuso, vou explicar pra vocês. Ó, vai tá meio tremendo essa imagem, não vai pegar eu inteiro, porque eu acabei não gravando bem certo, bem dizer, mas eu vou tá postando esse vídeo porque eu acho engraçado por estarem meus amigos junto comigo. Fala aí pessoal, começando mais um vídeo agora, vídeo vlogs na área. Então, hoje aqui, estamos aqui, hoje eu estou de folga no serviço, estou na casa do Raia, eu tô chamando ele agora pra ir lá pro Ralf, pra não andar um pouco, vamos ver se ele vai gravar pro canal dele, não tenho certeza disso. Também daqui a pouco nós passamos na casa do Mineiro pra chamar ele, não sei se ele vai gravar, mas eu pretendo ir lá no centro, pra comprar umas camisetas, umas sopas pra mim. Vai fazer algumas coisas lá, vai dar uma volta, talvez eu vou zoar um pouco, vou zoar um pouco, né, como sempre. Tem que zoar, ó, o Raia chegando lá. Fala aí pessoal, estamos indo pro Ralf agora, tranquilamente. Tá eu e meu amigo Raico, o Mineiro. Aí tamo aí, indo de boa, tranquilamente, o Raia tá um otário correndo lá na frente. Dá um salve aí, Mineiro. Então pessoal, daqui a pouco eu volto de novo aí, quando eu aparecer, vou estar lá no Ralf. Falou. Tchau. 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 E aí pessoal, cheguei aqui, comprei a minha blusa agora, vou viajar. Ah, tô no escuro, no sacolinha, só pra mim andar pela rua mesmo. Ele quer a sacolinha da Amarala. Quero a sacolinha, sacolinha da Amarala, hein. Pra quem não conhece a sacolinha da Amarala. Ô mano, passei lá na Amarala, olha aqui, ó. Ó, dá um pra mim, colocar na minha baixa. Ó, tem que dar um indicado aqui. É, curioso. Oi. Drone só, hein, Mineiro. Ah, mas só no que vem, né? Valeu, parceiro. Obrigado, hein. Já passei, porque o meu filhinho tá rolando até o mês que vem, mano. Tá bom. Tá bom. Obrigada, boneca, beleza. Se inscreve no meu canal, lá do Vlogs. Demora. É só, acabei de sair da loja aqui, agora. Caramba, da hora, mano. Fala, pessoal, vocês tão mandando agora. Fala aí, isso aí, dá vontade de comprar o todo pra do Pedro, mano. É, eu vou vontade de comprar o todo pra do Pedro, mano. Ah, o cara sabe vender, mano. O cara é... O cara sabe vender. O cara sabe vender, mano. Você viu que nós lá, pintamos, ensinamos, o cara... Não, fico aí... O cara zoa junto, né, mano. A gente tem essa ideia que é da hora, mano. Agora tem vendedora. Aquela lá com a MT e ela... Ah, ela rachou o bico também, mano. Aquela lá foi da hora, hein, velho. Vai, Caim. Ó, essa aqui é curta. Ah, é curta. Aí, galera, Mahal Store. Deixa eu fazer a propaganda. Mahal Store, ó. R$29,90, camiseta regata, ó. Ah, eu comprei o ursinho aqui pra... Deu, grava aqui. Da hora, hein. Eu comprei o ursinho aqui pra dar pra minha ex, mano. Deixa quieto, vai, vai. Comprei o ursinho aqui pra dar pra minha ex. E ela me deu um pé na bunda, agora vamos. No fim, ele tomou um fora. Não achei que deu um pé na bunda, né? Ah lá, as verdades tão sendo ditas, já, hein. Na verdade, sempre vem a tona, né? É, mano. Não é de fonder, não. Só agora não vai comer, vocês já comem. Não é de fonder, não vai comer, vocês já comem. Não é de fonder, não vai comer, vocês já comem. O que é o Nilson? Quem que é? Quem que é? Parece aquela mulher de 28 anos que eu tinha pegado Fala pessoal, estamos com o cara da Ashibe aqui, olha O cara é zica mesmo Fala pessoal, acabamos de comer agora Estou indo embora, fica por aí Bota aí no rosto Ah, leva na bike Não, leva na bike Não, leva na sua bike Ah, vai se foder filho, apaguei a hora em dia Pessoa, o vídeo vai ficando por aqui Vai embora, falou Terminando mais um vídeo, olha Vou deixar o link na descrição do canal do meu amigo Que é... Qual o canal seu mesmo? BMKings É o canal do meu amigo, vai estar na descrição Vai lá O Friends BMX aqui também vai estar na descrição Daqui a pouco nós voltamos, então ele embora O vídeo vai ficando por aqui, falou galera